Quero chamar aqui uma grande convidada, certo? Pra fazer um som com nós, eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muitas palmas Ela, uma grande diva da música brasileira, certo? Senhoras e senhores, Izzy Gordo! Salve, salve, inquérito! Paz, tá bonito mesmo, hein? Obrigado, nega, obrigado por estar aqui com nós Dá hora, essa participação, muito respeito Dá hora, fica à vontade, o palco é seu, o palco é nosso, tamo junto Pode pôr? Salve, 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 salve Ei, ei Sente essa vibe aí, ó Essa é pros economistas e pros banqueiros E pra toda essa raça que come dinheiro Que não contente com os números e com as cifras que tem Tão se metendo a besta com as letras também Agora vão dividir a gente em classe, é só ver classe A Classe B, classe C, classe B, mais A Pega toda sua etiqueta e sua classe Só me dá aqui com essas calculadoras Covarde, por quê? Já fomos divididos, sub traídos Perdido demais, tá ligado? Não queremos virar classificador Quem precisa de classe é a molecada Sem sala de aula, nas escolas de lata Deixa as letras pra eles, eles precisam mais Aprender o ABC pra ajudar os pais Pra construir um futuro, mudar de vida Pra não virar só número, estatística Não vou viver, vou viver Vou lutar pra você valer Ninguém pode cobrar Cada brilho apagar Cada brilho no olhar Que me faz acreditar No lugar pra viver Bem melhor Deixa as letras pros alunos, pros professores Pros poetas, pros compositores Até quando vamos ver o povo viver e morrer Sendo o quê? Apenas um número de RG Não toma venda, já tiramos a venda Eu vou te contar Tem coisas que o dinheiro não pode comprar Nem a prazo, nem a vista Um juro ou sem juro Eu juro Nem que seja num próximo futuro E não é de hoje que a gente segue a sós Com vocês, sem laços Só mais nós Podem ter meu dinheiro Mas nunca meu crédito Por mais que façam Tanta sempre em débito Quer saber a riqueza Que eu prego o respeito A riqueza guardada no copo e no peito Riqueza da vida Nela que eu acredito Dezoito quilates de sorriso Dezoito quilates de sorriso Não vou viver, vou viver Vou lutar pra fazer valer Ninguém pode cantar Ninguém pode apagar Cada brilho olhar E me faz acreditar Num lugar pra viver bem melhor Não vou viver, vou viver Vou lutar pra fazer valer Ninguém pode cantar Ninguém pode apagar Cada brilho olhar E me faz acreditar Num lugar pra viver bem melhor E se encontram E se encontram O que é isso, hein, família?